Olá, amores lindas do Rindalili e hoje vem uma resenha para vocês que é a unha da semana, tá? Só que hoje eu vou começar um pouco diferente que eu vou mostrar três coisinhas que eu comprei para a unha. E também o Rafael falou da tiara, né? Que não era para eu comprar porque senão ele não ia ficar feio. E agora está na moda. Essa é a tiarinha de arame que você vem e amarra, né? Então, eu passei pela rua e estava vendendo de um real. Aí eu comprei essa roxinha aqui só para usar o Rafael. Beijo, meu lindo. Ó, lindicopou. Fiquei bonitinha, né? O que vocês acham? Esse negócio esquisito. Esse negócio aqui não dá no meu cabelo, ele fica escorregando, tá? Eu botei só para abusar mesmo, tá bom? Então, vou ficar assim por enquanto e daqui a pouco eu tiro. Eu estou com a cara totalmente limpa porque eu vou fazer outra resenha de duas bases que eu comprei para vocês. Então, tem vídeo para vocês na semana aí, né? Então, vamos lá começar. Eu até já arranquei da embalagem. Deixa eu colocar de novo na embalagem para poder mostrar a vocês. A louca arrancou tudo da embalagem. Bom, coloquei aqui. Eu comprei essa plaquinha, tá? De unha. E eu paguei nela R$2,95, tá? Eu procurei outras plaquinhas, mas só tinha essa na loja. Então, eu paguei nela R$2,95. É, aí vem com isso aqui, tá? Vem a plaquinha. Olha eu. A minha câmera lá. Aí vem a plaquinha. E vem isso daqui, tá? Eu nunca usei, vou usar agora, tá bom? Comprei também esses adesivos de unha. Ele me custou R$0,75. E também comprei uns pincéis para unha. Ele custou R$5,30, tá? São esses daqui. Vem com quatro pincéis e eu escolhi rosa. Eu vou tirar aqui para vocês verem os pincéis. Sai, ô bagaça. Eu procurei, procurei o outro kit e não achei. Só achei esse. E ele vem com esses pincéis aqui, ó. Vou tirar. E os pincéis são bem firmes mesmo, tá? Ele vem com esses pincéis aqui. Tá bom, meninas? Vem assim, rosinha. Com prata, tá? Então, foi essas besteirinhas de unha que eu comprei. É, agora, vamos lá. Eu vou usar hoje a plaquinha com vocês, tá? Para poder decorar a unha. Minha unha está totalmente pintada de preto. Tá, meninas? Eu ia pintar com a cor mais clara, mas... Minha mãe me comprou uma tinta chamada Diamante. Que a vendedora falou a ela que é da mesma fabricante, da Beauty Color. Que é a que ela usa. Então, eu nem comprou essa tinta. Foi preto. Tá? Minha mãe me dá tinta Diamante. E eu usei luvas para poder pintar o cabelo dela. E minha unha ficou toda manchada. Manchada mesmo. Tem uma semana isso que eu pintei o cabelo dela. E mesmo usando luva, a unha manchou. E até hoje, eu não consegui tirar a mancha das unhas. Então, eu estou pintando mais colocar esse notch escuro, tá? A minha unha lascou, como eu falei a vocês. Então, ela está um pouco curtinha. Tá bom, meninas? Então, vamos lá, né? Eu vou dar um pause básico só para eu botar a câmera em outro ângulo. E volto com vocês, tá? Então, meninas. Já fiz uma mão, tá? Igual a minha cara. Como ficou. A primeira vez é assim mesmo, tá? Ficou assim. Eu comecei com uma flor. Depois eu fui para a borboleta, tá? E ficou assim. Agora, vamos lá para as outras mãos. Eu fiz essa aqui. Tá? Então, minha pracinha está aqui. Chega um pouco para cá. Dá para vocês verem que assim dá. Então, eu vou pegar o esmalte, passar no desenho, tá? Aqui. E com isso aqui, eu venho e tiro o excesso do esmalte. Esqueça do esmalte. E venho com isso e coloco em cima do desenho. Aí, vai ficar assim. Eu venho e coloco na minha unha. Pressionando desse jeito até ficar. E aí? Deve para ver? Vou ver as outras agora. Tem que achar um jeito melhor de estar gravando um vídeo de unhas para você. Porque desse jeito, assim, não dá. Tá? Do mesmo jeito, eu pressiono. Quando saio, eu venho na unha. Tá, minha gente? Eu pressiono e ó. Dá uma mexida para poder sair todo o esmalte. E... Tá vendo? Ficou. Eu sujei meu paninho ontem todo de DNA. Tem que trocar. Tem que trocar o antes. Tem que forrar logo essa bancada. Para não estar acontecendo isso. Então, aqui eu voltei. Para ficar melhor a iluminação. Novamente. Hoje o vídeo de unha é bem rapidinho. Nessa aqui eu faço assim. Ó. Tá vendo? E falta a última. E a última. Deu a metade. Deu a sete de dois. Do esmalte. Ok. E na última unha eu deposito. Pronto. E essas daqui são as minhas unhas da semana. E aí, meninos. O que vocês acharam? Gostaram? Legal, né? Essas paquinhas. E para limpar elas. Só colocar um pouco de acetona no algodão. Tá, meninos. E... Limpar. 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 Bonitinha. E guardar. Para. Quando vocês forem usar. Isso aqui também do mesmo jeito, tá? Limpar com algodão e acetona. Pronto. E guardar. Aqui eu vou passar um... Um esmalte encolou. Para dar um brilho. Tá, meninos. Não vou bolir mais nada. E assim eu termino o vídeo. E até o próximo vídeo. Da Lili. A ex-unha da semana. Eu vou tentar usar o pen... Ciel. Tá, meninos. Então... Beijo, 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 Lili. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.